Nessa aula de hoje eu vou ensinar você com três passos simples como ensinar o seu cão a sentar sob comando. Por que é importante salientar sentar sob comando? Porque todo cão sabe sentar. E já vem, se ele não tiver nenhum problema articular, todo cão senta. Mas a questão é sentar quando você solicitar mediante um comando de voz ou de gesto. Então vamos lá, nessa aula, se você quer ensinar o seu cão de forma simples a sentar, assista esse vídeo até o final. Eu sou o professor Dog, sou adestrador de cães há mais de 25 anos e a minha missão de vida é ensinar você, dono, a se comunicar melhor com o seu cão. E hoje nós vamos falar sobre o comando senta. Então vamos lá, primeira coisa, primeiro passo, o que faz o cão sentar? Ele precisa de um estímulo. Que estímulo? Vamos utilizar comida. Então coisas que o cachorro gosta. Tem cachorro que gosta muito de ração, come com muita voracidade. Então para esse você pode treinar com a própria ração. E tem aqueles outros cães que realmente eles não gostam tanto de ração, come aos poucos. Então para esse tipo de cão você vai escolher algum tipo de petisco que ele gosta, certo? Pode ser um petisco que vende nos pet shop, bifinho, biscoito, canino. Pode ser um pedacinho de frango, pode ser um pedacinho de carne, tá bom? Então vamos lá, descobrindo o que o seu cão gosta, aquela coisa que quando você está com aquele petisco na mão o cachorro fica olhando para você, esse é daí que a gente vai começar, tá bom? Então a primeira coisa que você precisa fazer é mostrar ao cão que você tem algo na mão. Então você vai simplesmente conduzir o seu cão com a mão e quando ele chegar próximo da sua mão você vai dar petisco, você não vai pedir nada ao cão por enquanto. Você vai fazer isso dentro de casa, você vai fazer esse treinamento antes das refeições do cão porque ele vai estar com mais vontade de comer, tá bom? Então vamos lá. Você botou lá um pedacinho de petisco e o petisco não pode ser muito grande porque vai encher muito a barriga do cachorro e logo logo ele vai deixar de fazer. E não pode ser muito pequeno porque senão ele terá pouco estímulo para fazer, certo? Então tem que ser mais ou menos assim, dependendo do cachorro, metade de um bocal de caneta, certo? Só para vocês terem uma ideia. Esse é o tamanho do petisco. Se for um cãozinho de menor porte, você coloca aí 30% do tamanho de um bocal de caneta, tá bom? O tamanho do petisco. Pronto, então vamos lá. Então você começou a conduzir o cachorro e aí ele vai seguindo a sua mão. E quando ele chegar, você vai dar comida. Só isso, dar comida, dar comida. Olhou para você, deu comida. Olhou para você, deu comida. Chegou perto de você, deu comida. Então você faz algumas repetições aí de 20 repetições, certo? O cachorro vai ficar bem estimulado. E depois você vai começar a fazer a indução, certo? Porque a indução, você vai pegar o petisco e você vai levantar. Vamos imaginar que a minha mão, olha aqui, a minha mão, ela é o cão, certo? Isso aqui é a cabeça do cão e isso aqui é o restante do corpo do cão. Então aqui a mão que está com o petisco, você vai levantar, certo? Acima da cabeça do cão, o cachorro vai olhar, observe, faça isso. Está vendo aqui, olha como está alinhado com o meu ombro. Faça assim, você está percebendo que você tem um desconforto aqui, pelo tempo que você está fazendo, está observando isso? Aí você, o cachorro está olhando o petisco. Para ele se livrar desse desconforto, ele vai fazer o quê? Sentar. E no exato momento que ele sentar, você vai liberar comida para ele. Tá bom? Então, vamos lá novamente, cachorro, comida na mão, você levantou acima da cabeça, o cachorro olhou. Para ele, ele vai entender que quanto mais rápido ele sentar, mais rápido ele ganha a comida. Então vai ser uma forma do cachorro obter a comida que ele quer, que está na sua mão, sentando. Então você vai pegar, olha que eu não estou falando nada. Agora, esse passo, esse passo, você simplesmente, esse primeiro passo, simplesmente você vai dar comida ao cachorro. Você vai procurar o que o cachorro gosta e você vai fazer uma indução, certo? Agora, esse é o primeiro passo. O segundo passo é, você não vai falar nada para o cão, certo? Você não vai falar nada. Simplesmente você vai pegar a comida, levantar acima da cabeça do cão, o cachorro sentou, ganhou a comida. O cachorro, ele associa causa e efeito no tempo de 1.3 segundos, certo? É praticamente simultâneo. Sentou, ganhou a comida, sentou, ganhou a comida. Então esse é o segundo passo. Você simplesmente vai fazer esse movimento. Quando chegar o tempo que você fizer assim para o seu cachorro, com a mão, olha aqui, como se fosse uma raquetada de baixo para cima. Você levantou acima da cabeça do cão, né? Aí o cachorro olhou e ele entendeu que esse movimento, quer dizer, sente que você vai ganhar petisco, pronto. Você vai fazer isso em casa, você vai fazer fora de casa, num lugar tipo, vamos imaginar que você mora numa casa. Aí você vai fazer em casa, você vai fazer na varanda, você vai fazer na frente da sua casa, certo? Simplesmente isso, certo? Simplesmente isso. Depois você vai para o outro, o terceiro passo. O terceiro passo é, o cachorro agora já tem o estímulo, já entende que você é um provedor de comida, certo? E um estímulo agradável para ele. Ele está estimulado, está entendendo que esse movimento, ele tem que sentar para ganhar comida. O segundo passo. E o terceiro passo é quando você agora vai ensinar o comando, propriamente dito, ao cachorro. Então o seu cachorro vai aprender, ele vai executar o comando de duas formas. Com simplesmente um gesto, você faz isso, o cachorro vai sentar. Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma cadela que eu treinei. Essa cadela faz vários comandos, vários comandos, sem eu dar um único comando de voz. Eu posso falar com ela e ela vai executar. Eu posso ficar imóvel e apenas falar com ela, ela vai executar. E eu posso só fazer gesto. Ela também vai executar, certo? Nós vamos ver aqui o comando. Eu não vou falar nada com a cadela, só vou fazer gesto e vamos ver se ela vai obedecer. Então vamos para o terceiro passo. Qual o terceiro passo? Agora você vai falar para o cachorro, senta, em seguida você, um segundo depois você vai fazer o movimento, o movimento e o cachorro que já sabe esse movimento, quando ele sentar ele vai ganhar comida. Você olha bem, olha o passo a passo. Senta, o cachorro sentou, ganhou comida. Entendeu aí? Pronto. Então, o que é que o cachorro vai entender? Ele fala, senta, em seguida ele faz o movimento e depois que eu sentar eu ganho o petisco. Aí o cachorro começa a pular a etapa. Mas é isso que a gente quer. Ele tenta ser mais esperto que a gente, mas é isso que nós queremos que ele seja mais esperto para que ele comece a entender o comando verbal de voz. Entendeu? Aí vamos lá. Senta, fiz o movimento. O cachorro sentou, ganhou o petisco. Vai chegar o momento que o cachorro vai tentar obter a comida mais rápido, a recompensa mais rápido. E o que é que ele vai falar? Eu vou falar, senta. Aí quando ele entende, ele fala, senta, agora ele vai fazer o movimento e eu vou sentar. Mas se eu sentar mais rápido, antes dele fazer o movimento, eu ganho a comida. É isso que a gente precisa ensinar o nosso cão. Entendeu aí? Então o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o cachorro vai começar a perceber. Aí você está ensinando o comando verbal ao cão. Lembra? Três passos. Primeiro, indução. Olha, o cachorro vai seguir sua mão com a comida. Primeiro passo. Segundo passo, você dá comida ao cachorro. Primeiro passo, você dá comida ao cachorro. Segundo passo, você faz o movimento sem falar nada e o cachorro senta. Quando ele entender essa parte mecânica, essa memória muscular do cão, que o cão vai aprender. Aí você vai para o terceiro passo, que é simplesmente falar, senta, o cachorro senta, você dá comida. Entendeu aí? Então, seguindo esses três simples passos, qualquer pessoa vai fazer o seu cãozinho sentar. Olha aí, que coisa bacana, certo? Ensinar a sentar sob comando, viu? Porque todo cão só sabe sentar se ele não tem nenhum problema articular, tá bom? Ou algum outro tipo de problema que impossibilite o cão a sentar, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, certo? Deixa aqui um joinha, certo? Me diga, bote aqui nos comentários qual foi a sua experiência depois que você recebeu essas informações, certo? Qual o tema que você gostaria que eu falasse no próximo vídeo, tá bom? E se inscreva também no nosso canal, deixa aqui o seu joinha, ative o sininho. Isso é importante, viu? Para que o YouTube, quando eu colocar novos conteúdos, e vai ter muitos conteúdos, tenho a certeza disso, certo? E você ser informado que você tem novos conteúdos interessantes. Então, divulgue esses vídeos, esse vídeo nas suas redes sociais, certo? Compartilhe ele com um amigo que tem cachorro, isso também será uma boa aqui para o canal, tá bom? Então, eu sou o Washington, professor dog, ajudando você que é dono a se comunicar com o seu cãozinho. E nessa aula de hoje, você aprendeu de forma simples, com os três simples passos, como ensinar o seu cãozinho a sentar, tá bom? Então, um abraço a todos, nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau!